Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Você tem o hábito de meditar sobre o sangue de Jesus que cura nossas feridas que transforma nossos desertos em jardins o luto em festa a tribulação em consolação a desgraça em graça e o mal em bem As chagas de Jesus não são um abrigo para nós As chagas de Jesus não são uma porta ou várias portas que nos levam ao coração de Deus As chagas de Jesus não lembram nossas feridas e que Jesus morreu pensando nessas feridas para curá-las Nas tuas chagas, Senhor, somos curados e quando a gente pensa também nas feridas de nossos irmãos Não seria a hora, meditando sobre as chagas de Jesus a gente transformar nossas feridas num grande santuário quer dizer, num grande encontro com Deus? Por que não também nas nossas feridas um encontro com os irmãos e eu me torno mais humano diante das feridas dos outros? E por que as nossas feridas também não nos ajudam a um conhecimento maior de nossa fragilidade e da nossa dependência dos outros? Olhe, uma meditação sobre o sangue e as chagas de Jesus nos levam longe, longe porque essas chagas falam e o Papa Francisco sempre diz quando você toca na ferida de um pobre, de um doente você está tocando na carne de nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus este sangue nos santificou nos redimiu, nos salvou e continua nos redimindo em cada confissão, em cada missa esse sangue apaga nossos pecados esse sangue destrói aquele decreto que havia contra nós o pecado original e esse sangue que nos trouxe a paz nesse sangue nós temos a verdadeira alegria e no sangue de Jesus nós vamos aprender a doação de sangue para nossos irmãos que quaresma abençoada e fiquem com Deus e no sangue